Sim, essa é a cara de ânimo que eu estou aqui para gravar o vídeo de hoje Eu fiz 6 horas de live na Booyah ontem E acordei hoje, era o que? 9 horas da manhã? E velho, ontem eu tomei vacina, mano, inclusive tomei vacina Mas parece que o Maguila me deu um tapa no meio do braço, meu irmão Eu tô com esse braço aqui que parece que deram uma cabada de vassoura, tá ligado? Mas tem que tomar Mas eu não vou mentir não, ontem eu fui dar aquela subida de capa, o braço deu uma sentida, irmão Deu aquela fisgada da cascavel Mas deixa o seu like porque hoje eu vou procurar algum conteúdo para roubar Como é sempre esse canal aqui, eu não tenho nenhum roteiro Eu só venho no YouTube, abro minha homepage e acho alguma coisa para me roubar conteúdo Porque eu tenho preguiça de trabalhar, então eu simplesmente roubo o trabalho pronto das pessoas Olha lá, o Renato Garcia tá postando bastante, né, mano? Ele tá querendo chamar minha atenção Ele fica lá postando vídeo todo dia para ver se eu vou reagir de novo Renato! Sei não, tô pensando, tá, se eu vou te dar palco Não sei não, Renato Vamos ver, João Caetano, Maicão com cacau e rolou o daquizinho Eita miséria, olha o Rafão que beiteiro Ted beijando o Felipe Neto na minha timeline Tá, vamos o delay? Vamos roubar aquele conteúdo sem delay? Esse aqui, eu gosto sempre, eu amo esse aqui Porque esse aqui sempre dá uma dissença, tá? Eles nunca falham na dissença, eles têm sempre uma dissença que eu quero Esse vídeo sempre dá certo Então, obrigado, Gbeigular Obrigado por sempre garantir o pão na mesa do Rafão Obrigado, mano, eu adoro roubar os conteúdos daqui Porque sempre dá uma boa retenção e uma boa visibilidade, né, mano? E lá vai eles Será que eu já reagei esse aqui? Esse aqui não Não, esse aqui não Esse aqui não É sempre a mesma casa É porque eu fico olhando assim porque é sempre a mesma casa Os caras estão sempre na mesma casa Ih, ele tá todo, todo, todo arrumadinho, tá? Ele tá todo Falando nisso, eu achei meu brinco Eu ia falar de brinco O meu brinco, eu tava... Ontem eu tava fazendo live, eu senti um espeto na minha nádega traseira, meu parceiro Aí eu fui ver, mano Agora hoje eu fui ver de manhã aqui na minha cadeira Olha o que que tava ali Olha lá O brinco que o Neymar me deu, chat Tinha um brinco ali bem na minha nádega, irmão Bom, eu ontem fazendo live, sentindo uma fornicação assim Mas não parei a live, né, mano? Quando eu vou ver hoje, tem um negocinho ali cutucando a parte traseira Vai, deixa o like aí, galera Ah, ele vai meter mais publi? Mas vende publi de novo? Dois minutos do vídeo é só publi? O roubando com o Yuri tá reclamando, né, gente? Porque é maravilhoso O que é maravilhoso que ela está falando? O que é maravilhoso que ela tá falando? O que é maravilhoso que ela está falando? Cara, qual tipo de TV show parece que ela tá falando? Eu não sei, cara Eu só estou me escutado por isso Agora, nós vamos preocupar por chegar lá e ver o que ela precisa dizer Nós apenas vamos falar com ela, eles tão dizendo aqui Apenas vamos falar com ela pra ver o que tá acontecendo Mano, eu roubo conteúdo todo dia desses caras aqui, velho O dia, mano, o dia, mano Eu tô vendo o dia que eles vão sair desse celta e eles vão parar aqui na frente de casa Vai ver assim, vai ter, vai chegar um vídeo No canal deles Fomos atrás da lenda do magrelão ladrão de vídeos Aí vai tá eu assim, parado Vão chegar assim Do nada eles estacionam o carro Abaixa o vidro, tá eu da janela lá Eles tão chegando aqui em casa Daqui uns dias E ele vem, tá Não queria falar nada não, mas ele vem Eu fiquei feliz que ontem o Piozinho reagiu Um corte do meu canal lá em live Ele falou, ah o Rafa é esquisito, mas é engraçado Ele deu risada com as piadinhas que eu fiz O meu humor assim de às vezes Dar uma palavrinha calma numa hora meio Que não deve, tipo Os caras lá dando um assalto E eu faço um humor assim, que eu sou um pouco irônico Eu sou humorista ruim, eu sou Mas eu tento às vezes dar uma brincadinha ali Pra quebrar o clima E ele deu risada Obrigado Phil Obrigado por dar esse espaço aí Na sua live Por ter lidado o palco E ele vem, tá E ele vem Ih, mas bate com uma força, meu irmão Oi Emma? Oi, você é Emma? Emma? Eita, mas tem duas portas isso aqui, mano A típica casa americana Geralmente a típica casa americana É só uma correntinha ali pra dar uma protegida Essa aqui não Essa aqui ela tem uma casa É Se bem que essa porta de vida não deve fazer muito efeito Tem uma botinada aí pra derrubar tudo Se o ladrão realmente quiser invadir ele não vai... Se o ladrão realmente quiser invadir ele não vai... Se o ladrão realmente quiser invadir ele não vai... Ok Obrigado Deixar de dar uma botinada Tá, depois eu comento, não vamos... Ok, então Emma, pode você falar mais sobre o que você está ouvindo na noite? Então, na noite eu ouço vozes O que vozes dizem? Então, geralmente é apenas essa uma voz E ela diz Emma É a mãe Vem fora da sua mãe Você ouve a voz da sua mãe? Parece como a minha mãe Mas eu não vivo com a minha mãe em quatro anos Eu nem falo com ela Então, o que... É Moon que ela falou ou é a mãe? Se for Moon Mom Mão é a mãe Sua mãe fala Essa voz Parece como a minha mãe É, eu tenho um sonho parecido com a minha mãe Mas faz quatro anos que a minha mãe Pegou Comprar as balbora e não voltou mais Você pretende... Você não conhece ninguém da sua família atualmente, certo? Não, eu sou... Distúrbio de personalidade Uai! E eu metendo aqui como se fosse mesmo Traduzindo tudo errado, vocês já não estão entendendo nada Rafa, é um comentário sem sentido Você acha que a voz poderia estar na sua cabeça? Ah, deu pra entender, né mano? A mãe dela tá fazendo barulho de madrugada Não é diferente da mãe de alguns de vocês de casa, né mano? Ó o Goprozinha É daquele jeito, tá? Oi, essa Gopro é cara, hein? Essa Gopro aí eu fui ver no Mercado Livre Sabe quanto custa uma Gopro dessa aqui, ó? Vocês querem ver quanto custa uma Gopro daquela ali que eles usam? Então tem que aplaudir porque o trabalho deles é profissional, tá? Você vem no Mercado Livre aqui, você coloca Gopro para caçar fantasmas Gopro para caçar criaturas sobrenaturais Você vai ver, ó, essa aqui ó, 40 reais Cara, pô caralho! Tem que aplaudir e aplaudir de pé que o trabalho deles Eles gastam 200 reais para fazer o vídeo em duas Gopro E eles pegam 13 milhões de receita 13 milhões vezes 13 vezes um Cadol Geralmente em cada vídeo eles estão tirando 50 mil reais E se eles reclamarem de eu estar reagindo, eu tiro o quê? Eu tiro 100 mil views em cima disso aqui? Cês para que cês tão é ganancioso Cês tiraram 3 milhões de views nisso aí, pô Parece que a Emma está pronta para ir para dormir E ela vem Virou a Joelma do Eucalypso de madrugada Foi meter aqui o Aluami e traiu Eu achei que ela ia meter o jogo de cabelo para baixo E ela vem, tá? Ó, tá no quarto Mano, é sempre a mesma casa É isso que eu fico achando legal Porque parece que eles revezam ali para alguém Para pessoas Ih, rapaz, tá vindo o corpo cedo Ai, ai, ai! Pula na câmera não, mano Ah, pula na câmera não, pelo amor de Deus, cara Fica aí de boa, mano E o braço do bicho era mais seco que o meu, irmão Ó lá, e ele veio Irmão, eu não queria falar nada Eu não queria falar nada Mas o GB mesmo chegou lá em casa e falou Rafaão, tem um papel de figura aí no próximo vídeo Já que cê tá reagindo bastante E era eu, galera O ponto e fisco eu acho que... Que tem uma semelhança, não tem? Não abre essa... Sua mãe está aqui Let your mother in... AAAAAAAA DUDE, HOW ARE WE GOING TO LOOK AT THING IN? No, we gotta go stop him Let's go in, let's go in Let's go in AAAAAAAA 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 Corre que ela tá com uma meia calça na cabeça Que que tem uma mulher... Mas tiraram até o figurante que tava aqui O cameraman tava abaixado pra fazer as imagens Ah, uma pessoa que nem apareceu nas filmagens Tiraram, tava cagando O cameraman tava cagando ali, irmão Vem, vem, vem que acabou a gravação Acho que a mulher ficou possuída de verdade Olha lá, o cameraman... A mulher que tava trabalhando de cameraman tava ali soltando barro, meu irmão Ele falou, vambora que passou do limite Era só uma brincadeirinha pro YouTube Acho que essa aqui levou as coisas sérias demais Tá possuída com uma meia calça na cara Olha lá O cameraman tava cagando, foi levado pelo braço Olha lá Ah não, é a mulher lá, mano Achei que era o cameraman que tava ali de boa Tipo, na hora do intervalo da gravação Os caras já tão levantando ele Fazendo ele cortar o negócio, meu irmão Fizeram ele interromper a parte sagrada, meu irmão Eu vou falar pra tu Ih, capotou o carro, meu irmão Caraca, eu achei que o carro tinha capotado, mano, foi a câmera Hey guys, thank you for watching Ô, mas que que é isso? Ô, ô GB Tu mete 10 minutos de vídeo nessa moralzinha mesmo, meu parceiro Tu consegue 10 minutos pra monetizar Tu faz 3 minutos de vídeo 2 minutos é publi O vídeo acaba aqui Tem 4 minutos de conteúdo Como é que isso aqui pegou retenção, velho? Como é que pegou retenção, irmão? Como é que isso aqui recomendou? 4 minutos de conteúdo Mas tá bom, né, mano? Quem sou eu pra criticar? Estou aqui apenas roubando conteúdo E ainda quer meter pitaco? Não vou meter pitaco Mas obrigado você que ficou até aqui nesse vídeo Deixa o seu like pra me motivar sempre a tá roubando conteúdos por aí Valeu, meu chat Não esquece Me ajuda lá na live na buia, mano Que eu tô fazendo 7 horas de live por dia A partir das 5 horas E tá cansativo, irmão Chego aqui e ainda faço conteúdo exclusivo Pra ficar bonitinho pra esse canal Mas eu tô fazendo também reacts ao vivo Aqui nessa plataforma, tá? Link tá na descrição Vem pra buia 17 horas tô abrindo, tá?